Olá família, ela já trabalhou com o Nego do Borel em um clipe, e o que ela acha dele e de tudo que aconteceu? Então gente, eu gravei o set, né? Será que é o Nego do Borel? O set com o Nego. Ficou? Tá bom, tá bom. E aí eu sei que a gente... Pode falar? Olha, o que que foi? Não, eu não posso mostrar, se eu mostrar isso vai... Não, 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 não. Você viu? Ah, mas isso aí... Entendeu? Aquele lá, não é? É, mas não que eu tô falando da manção. Não, entendeu? Então, ó, Bel, então aí... Liguei os pontos ali. Eu gravei o set com o Nego, E aí, o que eu acho dele, eu posso falar, né? Pode, pode falar tudo aqui. Não, então, é porque tinham vários artistas ali, e a gente foi pra uma locação onde só tinha um camarim, e a gente, todo modelo, tá com mala pra se trocar, e mulher, né? E ele pegou o camarim lá pra ele sozinho, e sentou lá, e tipo, a gente chegou, ele ficou meio puto, assim, saiu, não falou mais nada. Mas a cara dele não negou que ele ficou puto, né? Aí, meio estrelinha, assim, eu achei. E é isso. Meio estrelinha, né? Aí a gente dominou o lugar, ele saiu. É, imagina, o cara deve, tipo, pô, se ele disse que ele saiu na quebrada mesmo e pá, esse cara não tem nada da quebrada. Ah, eu acho que ele tá sempre se queimando aí na internet, né? É o que eu vejo. O cara tá morando em Dubai, né? Um negócio assim? Não sei se ele foi embora do Brasil. Foi, tá lá em Dubai, eu acho. É, os bagulhos de fofoca que minha mãe vê a tarde, cuzão. Fez muita merda no Brasil, né? É mesmo? Aonde? Miami. Miami, não é Dubai. É Miami, boa. Miami Beach. Essa é a velha. Bom, hein? Bom, hein? Essa música era chave. Rapaziada, família do mini podcast, você que gostou desse corte aí, já começa a se inscrever. Já vai lá no nosso canal oficial também, já assiste inteiro desse capítulo. Se você não gostou também, já se inscreve aí também pra ajudar, mesmo ajudando o próximo, ter que ajudar de quem gosta, quem não gosta, ter que ajudar todo mundo. Beleza? É isso aí, vai no Instagram também, ajuda a gente a bater lá um milhão de seguidores. Muito obrigado, até o próximo cortes. Tchau. 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 Obrigado.